Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje mais um vídeo aí no sul do Chile, mais um vídeo na América, vamos dizer assim E hoje continuamos na verdade na ruta 181, Imbicá direcionada ali a Argentina, nosso próximo país a cruzar Mas antes de chegar na Argentina temos ainda algum caminho para andar Estamos na ruta 181, logo à frente temos um túnel muito famoso aqui na região, o túnel Las Raízes E eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês, desse túnel, um pouquinho mais do que tem aí pela frente E durante o vídeo a gente vai estar conversando, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí mostrando essas belezas naturais Essas estradas lindas, lugar magnífico aí na região do Chile, sul do Chile Cruzamos no vídeo anterior pela cidade de Curacalte E agora estamos direcionados ali ao túnel Las Raízes Onde eu vou estar contando um pouquinho da história desse túnel Beleza? Então queria falar para vocês, túnel Las Raízes, região aí das cordilheiras dos Andes As montanhas, logo à frente vocês estão avistando ali, né? E então vou falar um pouquinho, ele é um túnel, um túnel incrível ali que vocês vão se apaixonar junto comigo Não sei se as imagens vão ficar legal dentro do túnel, né? Porque é muito escuro Mas vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês aí, lá dentro também, ao cruzar É um túnel aí que dá para cruzar, vamos andar por um lado somente Tipo, na hora que liberar, vai ser só o nosso lado que vai estar cruzando para o outro lado do túnel Depois que passarmos, eles trancam e aí cruza o pessoal que está aí no sentido contrário Então vamos contar um pouquinho da história Então o túnel Las Raízes é um túnel rodoviário da ruta 181 Localizado aí na região de Araucânia Araucânia aí como se fosse uma província, se eu não me engano Como se fosse um estado para nós aqui no Brasil, né? Araucânia e Araucânia no Chile O túnel foi construído em 1939, ligando as comunidades de Curacalte e Lonquimai, né? No setor superior do rio Bilbio A 110 metros, no setor superior do rio Bilbio O rio Bilbio aí faz parte aí dessa região, né? E atravessando a cordilheira de Las Raízes Então a região das cordilheiras, chama-se região de Las Raízes, né? Com 4.528 metros de comprimento Pois é, galera 4.528 metros de comprimento tem o túnel E ocupa o 162, lugar entre os maiores túneos do mundo Era um túnel ferroviário, né? Mais longo da América Latina A ferrovia já não passa mais por ele Hoje quem cruza é caminhões e carros, né? E é o quarto túnel veicular mais longo da América Latina Depois o túnel do leste, túnel do oeste Da estrada para a planície da Colômbia Então ele é o quarto túnel aí mais... Mais... É... Com maior extensão aí na América Latina, né? Então vamos contando mais um pouquinho da história Enquanto você se diverte com essas imagens maravilhosas Então os estudos de viabilidade começaram em 1911 Mas os planos finais foram concluídos em 1929 A construção do túnel durou 10 anos, galera De 1930 a 1940 Com um investimento de mais de 32 milhões de pesos na época Então... Ele tem uma altura de 5,6 metros de altura Em princípio a ideia principal E que levou a um investimento tão grande nesse setor Foi o projeto de um trem biocênico Que ligaria os portos de Talcauano, no Chile E a de Bahia Blanca, na Argentina Projeto aí que foi realizado por estar inacabado Que não foi realizado, na verdade, por estar inacabado Finalmente o túnel foi utilizado pela filial ferroviária chilena Que ligava a estação chilena de Puá Localizado na rede ferroviária longitudinal A mais importante entre Iquique e Porto Mon Cobrindo quase 3.200 quilômetros E a cidade de Lonquimai No sopé dos Andes Na região de Araucânia Para mais tarde, quando deixou de estar Em a utilização do referido ramo Tornou-se um passo importante Para a circulação de veículos E também uma atração turística Então é um pouquinho da história, galera Vocês aí que estão nos acompanhando no vídeo Estamos contando um pouquinho da história Dessa região Mas, enquanto isso, vamos se divertindo aí Com as imagens Sou apaixonado por essa região Estão apaixonado por esse lugar magnífico Que vocês vão se deslumbrar A cada quilômetro que a gente roda Vocês já vendo lá no fundo As montanhas E é por ali que a gente vai cruzar Mais adiante Então estamos contando um pouquinho Da história Das Cordilheiras dos Andes Da Túnel Las Raízes Um pouquinho da Cordilheira Las Raízes Não sei se vocês sabem As Cordilheiras dos Andes Eu já comentei em outro vídeo Ela é muito extensa Atravessando vários países E cada região aí As Cordilheiras dos Andes Tem um nome, né Então aqui é as Cordilheiras de Las Raízes Vamos lá contando mais um pouquinho Então O Túnel Las Raízes também teve uma tragédia Bem grande, galera Durante a construção dele 42 trabalhadores foram enterrados Por mais de 90 horas Por ficar mais de 90 horas dentro do túnel Do túnel Devido a uma avalanche que teve Durante a construção Então 42 trabalhadores vieram a falecer Nessa época aí Dessa construção Hoje numa época complicada, né E aí vamos cruzando aí Por mais uma cidade Cidade de Caucauale Essa cidadezinha que a gente está cruzando agora Caucauale aí É o nome da cidade Não sei se é uma cidade Um distrito Mas é Caucauale aqui a região, galera E vamos Estão Andando mais um pouquinho Na Ruta 181 Direcionado e brincado À Argentina E nos próximos vídeos aí Vocês já vão ver Nós já Vídeos aí Pela Patagônia Norte Quando a gente vai Depois que a gente cruzar Por lá do Argentino É lá que a gente vai estar É Atualmente, galera Então, para chegar em Loquimai É feito pela Rota Internacional 181 Rota Internacional 181 Que liga a cidade de Curacaut Onde você pode escolher a rota Por Vitória e Lautaro Né Ambos os casos aí Chegando até a Ruta 5 Essa Ruta Internacional Passa pelo Túnel de Las Raízes Pois a rota alternativa existente É muito lenta E de alta Altura, né Então É usada aí Por caminhões Que devido ao seu tamanho Não podem passar pelo túnel E devem subir A Cordilheira de Las Raízes Então é uma região Que eu nunca andei Mas também É Deve ser bem complicadinho Cruzar lá por cima Né, galera Então O túnel aí Facilita bastante É No final dos anos 80 E início dos anos 90 Aí o túnel possuía Então trilhos Para a circulação De trens de carga E passageiros Que ainda circulavam Ao longo da filial Né Ao longo da estrada Da ferrovia Aí, né Além de pranchas de madeira Nas bordas dos trilhos Para a circulação De veículos motorizados E carroças Que circulavam pelo local Mais tarde Com a retirada total Dos trens Nessa área As tábuas também Foram removidas, né E a maioria Estava podre Pois o túnel Apresentava um grande Número de vazamentos No interior Devido a umidade Da montanha E as pequenas Rachaduras no cimento Então para cobrir A linha ferroviária Com terra E sair do túnel Para uso exclusivo De veículos Então em 2005 Se reforma o túnel A reforma do túnel Foi concluída E deixando Seu estado atual Totalmente Pavimentado E é isso aí galera Então um pouquinho Da história do túnel Um pouquinho Da história Dessa região E daqui a pouquinho Estamos quase chegando Já no túnel E aí eu vou estar contando Vamos estar cruzando Falando um pouquinho Também E vocês visualizando Não sei se vai ficar legal As imagens Como eu falei Mas espero que fique Espero que Que dê para visualizar Não sei se vocês sabem Galera Para quem já De repente Ouviu falar No túnel Las Raiz Quando você entra Num lado do túnel Você não consegue Enxergar o outro lado A saída Você não consegue Enxergar Então Chega a dar um frio Na barriga Porque A pessoa que tem Problemas De ficar em lugar Fechado É bem complicadinho Então 4 km De distância De um lado Ao outro Então você tem Uma ideia Do que É estar nesse túnel Túnel estreito Nós temos Caminhão baú Tem que Estar bem No meio Se você Dá uma Puxadinha Para o lado Dá uma Distração Automaticamente Você acaba Batendo com as laterais Do baú Nas paredes Então A gente tem que Ficar bem atento Durante a viagem Durante o cruzamento Do túnel Para não ter Problema nenhum E é isso aí Galerinha E eu mandando Um abraço Para toda a galera Que nos acompanha Todos os inscritos Do canal Quero agradecer Por que você Estar nos acompanhando Você nunca Deixando Deixar seu comentário Você sempre Dando seu like E a gente A gente agradece Bastante Então a gente Sempre pede Que você deixe Seu like Deixe seu comentário Isso nos ajuda Bastante Na hora que o pessoal Colocar lá Túnel Um exemplo Túnel Las raízes Automaticamente Se nós tiver Bastante like Se tiver Bastante comentário Automaticamente A gente Vem ser Estar Nas primeiras Nas primeiras Aparecer nas pesquisas Isso aí direciona O nosso canal A crescer Então eu sempre peço Para todos Para todos Para todos Que tiverem E que puderem Deixar seu like Deixar seu comentário A gente agradece Bastante Beleza Quero deixar um abraço Tão especial A todos os inscritos Do canal De A a Z Outra coisa Automaticamente No Rio Grande do Sul Santa Catarina Na Paraná É um grande cozinheiro Gosta de carro Carro rebaixado Carro customizado Então aqui no canal A gente também tem Algum conteúdo Sobre isso Beleza galerinha Obrigadão aí Obrigado por todos Estão nos acompanhando Mandar um grande abraço Para a galera do GFS Grupo Fronteira Sul Mandar um Lá da fronteira Curuvai né Um abraço especial Para toda a galera Da Transportes Grau Que sempre nos acompanha Galera da Locuson Playcar Centro Automotivo Também Grande abraço Aí nossos parceiros Para todos os inscritos Do canal Para todos aí Que nos acompanham E vamos andando Vamos andando aí Altas curvas Agora vocês estão percebendo Que Uma região de Bastante A rodovia aqui galera Nosso Nosso maior problema Aqui é Acostamento né Andar a noite aqui É complicado Tem pouca Muita distância E pouca cidadezinha Cidades pequenas Né Oficinas mecânicas Aqui Talvez seja muito pouco Pelo que a gente percebe Aqui não tem Praticamente nada E andar a noite aí Certamente aí E dê problema no caminhão A gente vai ter problema Então O ideal aqui É andar durante o dia E a noite descansar Achar um lugar Para descansar Então é uma região Que é complicado Andar a noite Tipo aqui mesmo Vários 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 quilômetros Sem nenhum Acostamento E fora Que tem subidas E descidas Curvas Fechadas Então Mais um lugar lindo demais O ideal é andar Sempre durante o dia mesmo E vamos andando Vamos andando E não chegamos nunca Nesse tal túnel Estamos perto Mas não chegamos nunca Beleza galerinha? Vamos continuar aí Nossa Nosso trecho aí Então galerinha Estamos chegando aí No túnel Agora a gente vai pagar O pedágio ali Apresentar o documento ali Apagar o pedágio Chegar ali Mais chegando E E aí Vamos dar continuidade A viagem Boa tarde amigo Vocês podem perceber Que buraquinho Ali na frente Ali é o túnel Estamos aguardando Aqui liberar Liberou a cancela E agora Nós vamos dar continuidade Espero que o vídeo Fique legal Que a partir de agora Vai estar bem escuro Por mais que tenha iluminação Galera As câmeras É muito escuro Então a câmera Talvez não pegue muito bem Né É Mas vamos torcer Para que dê tudo certo Aí Que o vídeo Fique legal Vamos lá Olha só galera Olha só esse túnel E dificilmente Você vai enxergar Bom Difícil não Você não vai enxergar O outro lado Você não vai enxergar 4 quilômetros aí E acabamos de entrar No túnel Porque até o comecinho Aqui não está Tão escuro Mas mais pra frente Conforme a gente vai entrando Vai escurecendo um pouco mais Né Porque ainda pega a claridade Um pouquinho da entrada Do túnel Então São 4 quilômetros aí Dentro desse túnel E E é Sufocante Vocês podem perceber Que vocês não vão enxergar O outro lado Galera Vocês não enxergam Então galerinha Estamos chegando No final do túnel aí Ainda muita escuridão Mas já estamos vendo Um buraco Uma luz no fundo Do túnel Estamos chegando Então já no final Do túnel aí E A escuridão ainda Permanece Muito escuro Galera Muito escuro mesmo E A gente já está Então Nos direcionando Aí A saída Ali fora Ali nós vamos parar No pedágio Vamos pagar o pedágio E Dar continuidade Na nossa viagem Em sentido Em sentido Argentina Fazendo Temos que fazer A desmigração Do lado Chileno Desse lado Aqui E depois Mais a frente Fazer a migração A Argentina Para poder entrar Para a Argentina Apresentar a documentação Fazer a história Da carta E aí estamos Finalizando Mais um vídeo Finalizando Túnel Né E Vamos mostrando um pouquinho Vamos mostrar o final Aqui antes de finalizar o vídeo Olha que imagem linda Galera Imagem incrível Aí Da Das cordilheiras dos Andes Nessa região Maravilhosa Né E aqui já estamos Chegando no túnel Aí Onde vamos Pagar Né A passagem Aí E dar continuidade Na nossa viagem Olá Quanto? 5.700 Onde o E é isso aí galerinha Então pagamos o pedágio Hora de dar continuidade Na viagem, quero me despedir por aqui Mais um vídeo pra vocês Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa No seu lar E aí a gente vai dar uma paradinha aqui Dar uma alongada E é isso aí galera Obrigado por nos acompanhar mais esse vídeo Acompanhe os próximos aí Direcionado em Vicada, Argentina, Patagônia É o que liga, um abraço a todos E fui